Música Jornal Processo mostra pra você tudo o que acontece na cidade e o governador Geraldo Alckmin está chegando nesse momento pra fazer aqui o seu pronunciamento com muita expectativa tem muita coisa boa pra Matão A nossa Santa Casa de Matão, que é uma boa Santa Casa é uma referência aqui para os municípios nós estamos liberando 3,5 milhões de reais e estamos solicitando credenciamento para oncologia, tratamento de câncer também pra área de hemodinâmica que é hoje o que mais avançou a chamada cardiologia intervencionista Prefeito, uma série de reivindicações, esse é o momento certo como o senhor falou lá na sua declaração vem pra Matão o que efetivamente? Olha, pelo que ele está falando, pra nossa região vai vir a duplicação da Faria Lima nós solicitamos também a duplicação da Clito Bastia, da vicinal que vai até Silvânia ele falou de também 1 milhão de reais para recapeamento são várias coisas, a creche escola que ele falou lá do Monte Carlo que eu pedi pra ele, que vindo do aeroporto pra cá eu entreguei pra ele mais de 20 reivindicações Chico, ele falou que com relação a FATEC é possível se houver um prédio, se houver um lugar agilizar pra que consiga sair esse ano ainda você acha que dos prédios públicos, dos prédios da prefeitura tem como encaixar uma FATEC? Eu acho que não mas aí nós vamos estudar com o maior carinho isso porque é necessário que a gente tenha o quanto antes nós vamos estudar com o maior carinho tudo isso eu não poderia deixar de falar também, Fábio com relação ao hospital, né? Coisas importantes Foi um credenciamento importante Isso, isso, o hospital passou a ser estratégico pra nossa região e tudo leva aqui que logo ele vai ser estruturante também, né? Muito importante isso Então, e também mais a hemodinâmica e mais a oncologia que ele já autorizou que se encaminhe pro Ministério da Saúde eu acho que isso vai fazer com que em pouco tempo nós tenhamos também mais essa melhoria pra saúde do nosso município Falando em melhoria pro município ele comentou na entrevista que nos deu acerca da Minha Casa Paulista e ele disse que há possibilidade de trazer a Minha Casa Paulista pra Matão e precisaria apenas de terreno tem algum projeto no seu governo de liberar a área desapropriar a área pra que venha a Minha Casa Paulista? Nós estamos trabalhando em cima disso, Fábio a gente não pode ficar anunciando porque tem que ser favas contadas não adianta falar e depois não sair nós temos um projeto muito importante bem encaminhado inclusive com a parceria da Casa Paulista pra fazer, lembra do meu compromisso de governo? Minha Casa Minha Casa nós estamos trabalhando em cima disso a coisa tá quase que fechada mas como não tá ainda infelizmente eu não posso anunciar Tá certo, luz, rapidinho luz nas entradas da cidade Isso eu pedi pra ele conforme nós passamos lá na Avenida Marquesã também na Milcides Butura eu acho isso importantíssimo e nós vamos trabalhar em cima disso pra que a gente possa também fazer essa iluminação nessas duas vias que são importantes as entradas da cidade Tá certo, obrigado Chico Dumont vou falar então com o governador Governador, com relação à duplicação da Faria Lima era uma reivindicação antiga desde quando o senhor teve em dobrada já estava pra sair agora realmente sai em agosto Agosto nós acertamos o valor a chamada TIR que é a taxa interna de retorno e não vai ter nenhum custo para o governo porque nós checamos o VDM o veículo dia médio então o VDM ele é mais alto então é a obrigação da concessionária agosto começa 12 meses estará pronto Em Matão nós temos 658 casas que vieram do projeto Minha Casa Minha Vida o que que na realidade impede a Minha Casa Paulista de ser feita aqui em Matão? Existe algum projeto nesse sentido? Não, o que que a gente tem feito? Onde tem Minha Casa Minha Vida quando há necessidade entra o Casa Paulista então em São Paulo por exemplo é difícil conseguir fazer com o preço do Minha Casa Minha Vida então nós complementamos até 20 mil reais por unidade esse é o Casa Paulista no interior 10 mil a mais se houver necessidade e temos além disso os nossos programas normais da CDHU nós estamos hoje com 36 mil unidades em construção Para chegar em Matão precisamos do que? Só terreno precisamos só do terreno Conversar com o João Marquesan agora que é presidente do conselho do hospital um dia festivo para o hospital e eu notava a sua alegria no momento do anúncio do credenciamento da hemodinâmica da unidade de oncologia que é uma vitória assim suada de um belo hospital que nós temos em Matão Muitos anos realmente nós conseguimos a homologação agora vamos conseguir para o SUS da hemodinâmica e da oncologia e conseguimos e rebate 3 milhões e 400 mil que vai nós vamos ampliar a hemodiálise e também a UTI que nós vamos sair de 10 para 20 leitos e a hemodiálise que nós vamos comprar mais 14 máquinas então amplia agora dobra a hemodiálise que já chegou no limite e com isso Matão ganha porque o pessoal que infelizmente tem essa mal do que é o câncer não precisa mais se deslocar para outra cidade para fazer as cirurgias para fazer a quimioterapia para fazer a radioterapia que a gente vai começar a fazer agora e com isso a população vai ganhar porque nós vamos oferecer um serviço excelente da oncologia e a hemodinâmica nós temos o equipamento de última geração de artesí que é para fazer todo o procedimento cirúrgico de cardio cardiovascular então com isso aí também agora isso já está funcionando só que nós não estamos atendendo o SUS que é o que mais precisa e com isso agora nós vamos atender o SUS também Bom o que a gente tinha para mostrar para você é isso muita gente feliz com a vinda do governador depois de muita espera adiamentos ele acabou vindo e está ali agora vai lá para o hospital Carlos Fernando Malzoni mas a gente encerra com a frase do João Marquezan que mostra exatamente aquilo que representou a vinda do governador para o hospital Carlos Fernando Malzoni e efetivamente para a população de Matão que vai ser atendida por esse hospital Eu acho que é uma celebração hoje é uma celebração Santa Casa de Misericórdia de Matão tendo por objeto o repasse de 3.083.591 reais e 40 centavos Aplausos Aplausos